Já estamos de volta com o Jornal Guarapari para mostrar um ponto viciado de lixo na Praia do Morro. O repórter nos bairros foi até lá conferir. O repórter nos bairros de hoje está aqui no bairro Praia do Morro, na rua Serra Negra. E olha o problema aqui nesta rua, um ponto viciado de lixo em uma área que é particular e ocupa até onde deveria ser uma calçada. A dona Ângela mora aqui e ela está incomodada com esse problema, não é dona Ângela? Muito incomodada, porque eu moro aqui há muitos anos. Quando eu vim para cá, hoje já tem asfalto, saneamento, moro há 38 anos, sou uma das primeiras aqui nesta rua. E isso é muito triste ver as pessoas jogando lixo aqui, as pessoas até usuários dormindo aqui. E tem sempre preciso, eles colocam fogo à noite, deixa pegar fogo, pode até incendiar o problema da fiação que vai para a minha rua aqui e prejudicar todos os moradores. É preciso as autoridades tomarem conhecimento. E muitas pessoas, até moradores de rua, entram aqui fazendo suas necessidades. É preciso tomar uma providência. E a gente vê que é um terreno pequeno relativamente, mas não está murado, que deveria estar. Tem até um resto de muro ali, aparentemente alguém já quebrou. E isso atrai mais pessoas para fazerem esse erro, que é descartar o lixo de forma indevida. Exatamente. A gente tem que olhar porque numa época dessa de dengue, as pessoas estão preocupadas com a saúde pública. Pois é, a dona Ângela fazendo o apelo dela aqui, ela pede a conscientização de quem está descartando o lixo e também que seja tomada alguma providência para impedir que as pessoas façam isso aqui na Praia do Morro. Esse foi o repórter nos bairros de hoje, aqui no bairro Praia do Morro. Você também tem um problema na sua rua? Entre em contato com a nossa redação, a nossa equipe vai até você. A prefeitura informou que vai enviar uma equipe até o local para identificar o proprietário e notificá-lo para realizar o fechamento e a limpeza do terreno.